E eu vou conversar com o novo presidente do Cidadania na cidade de Camaçari, o ex-vereador Cléber Alves. Hoje um grande movimento aqui no Arsenal e você, rapaz, conseguindo reunir muita gente boa. Boa noite. Eu quero primeiro agradecer ao povo de Abrantes, que lotou os ônibus pra gente vir pra aqui. Agradecer ao prefeito Alinaldo pela confiança, pela credibilidade, que eu nem esperava esse convite, pela sua importância, pela sua responsabilidade de assumir e tomar conta de 32 candidatos que veio aqui ser grato e reconhecer o preparo de Alinaldo através do tempo e a transformação que Alinaldo está fazendo nessa cidade. Um homem que representa 90% dessa população no seu estado cultural, no seu estado social. Ele representa a cidade com a igualidade, com o sentido de ser igual ao cidadão camassariense e o orgulho de ver o homem ter uma oportunidade, um homem simples, pobre, e dar esse show de administração que ele está dando. O Partido 23 está aqui pra ser grato e reconhecer e convidar as pessoas que querem sair do Partido 23 que me procurem, que a gente possa bater o papo e filiar e completar o nosso quadro de candidatos para garantir a reeleição do nosso prefeito Alinaldo. Agora você fala sobre a questão dos vereadores que já estão no partido. Você fez uma seleção muito forte. Cristiane Bacelar, Adalto, Jamelão, Falcão e Zé Dupão. Rapaz, que chapa é essa? É, sim. Eu quero até agradecer a eles pelo apoio que me deram no meu nome. Eles ficaram satisfeitos de eu assumir a presidência. É uma responsabilidade grande. Como eu disse a eles, eles são vereadores agora. Mas no dia que a justiça oficializar, eu terei 32 candidatos que tratarei todos de igual para igual. Mas o time é bom. O time vem para a briga no estilo, de jeito de Cláudio Alves ser, para frente, sem medo e destemido. E nessa luta, pretende eleger quantos? Aí você é uma águia nessa questão. Não. A gente vai tentar respeitar o espaço dos outros, mas existe uma probabilidade grande de que a oposição perca vereadores e a gente vai atrás de buscar essas vagas dos areadores da oposição. Esse é o presidente do Cidadania na cidade de Camassari, Kleber Alves, conversando com a gente aqui no Clube do Arsenal. Com imagem de Lucas Santos, é Dilson Alves, TV Connect.